Ele foi preso por tentativa de latrocínio. Esse episódio triste lamentável aconteceu em Marechal de Eudoro, região metropolitana aqui da nossa capital. A polícia, segundo a polícia, ele esfaqueou um rapaz e roubou o aparelho celular dele. Tomou o telefone depois de dar uma facada na vítima, que foi socorrida em estado grave. Um comparsa desse criminoso, desse marginal, continua foragido. Quem vai trazer os detalhes e abrindo a primeira reportagem aqui do Plantão Alagoas é o Marcelo Moreno. Encha a tela. A prisão do suspeito aconteceu no Conjunto José Dias, na Baixa da Sapa, aqui em Marechal de Eudoro. Agora, um detalhe que surpreende foi o local onde esse suspeito tentava despistar os policiais. Eu vou conversar agora com o chefe de operações aqui da Delegacia de Marechal, Antônio Augusto, que vai passar mais detalhes. Augusto, onde é que esse suspeito estava escondido? Ele estava escondido debaixo de três colchões na residência dele. Como estava em estado de flagrante, nós adentramos a residência, perguntamos à vizinhança se tinha alguém residindo na casa, o pessoal disse que a família dele teria se mudado dali e não sabia. Nós observamos uma televisão acesa e as portas da residência abertas. Aí, nos causou curiosidade. No primeiro quarto da residência, tinha uma cama box, com uns quatro colchões em cima da cama box. Só que um lado desses colchões estava mais alto. A gente levantou o colchão, ele estava entre os colchões da residência, da casa. Agora, ele esfaqueou um homem lá no Conjunto? Foi. Segundo a própria vítima, quando estava se deslocando para o HGE, citou o nome dele. E eles, na realidade, tentaram roubar um celular da vítima, que reagiu, e eles esfaquearam a vítima. Essa outra pessoa que estava com o principal suspeito também foi identificada pela polícia? Já está identificado. Nós já estivemos na residência dele também, só que ele não se encontra mais em Marechal Deodoro. Se eu não me engano, o advogado vai apresentar ele amanhã ou depois. Mas esse daí já se encontra preso porque foi preso em flagrante delito. O celular foi, de fato, levado pelo suspeito? Foi levado e não foi identificado. E ele não nos disse onde estaria esse celular. Já tem passagem pela polícia por outros crimes? Ele, quando menor de idade, agora tem o irmão. Já tem um histórico de passagens pela polícia. Crime praticamente desvendado. E o suspeito deve responder por tentativa de latrocínio? Justamente, tentativa de latrocínio. Porque ele tentou matar a vítima para roubar o objeto dela. Tentou roubar, não. Eles roubaram o telefone celular e tentaram matar a vítima. É a resposta rápida e imediata da polícia. Parabéns, Augusto, e toda a equipe competente. Esses bandidos terminosos que aprontam na região do Marechal Deodoro. Não tem vez, não. É aprontando e a polícia chegando junto e colocando no devido local. Agora você vê, né? É, fecha, joga a chave fora. E quando se fala de segurança também, além da nossa equipe de segurança, o grande Augusto, a todos da CISP, Polícia Militar, Polícia Civil de Alagoas. E, lógico, com todo carinho, representando essa classe, que é a linha de frente da segurança pública. Saudações aqui ao meu querido, o soldado 466. Tudo bem? Está preparado hoje, né? Quer dizer, estamos seguros aqui no plantão Alagoas. Vagabundo entrou aqui, o que acontece? É, né? Mostra. É pau, né, meu irmão? Esse é o 466. Está com a pistola guardada aí. A pistolinha de plástico está guardada. Esse aqui, isso é mala. Mala a gente não dá vez, não. Não dá voz para mala aqui, não. Mala fica na sua. Fica quieto aí, tá bom? E ainda quer ser o representante da Zona Sul. Dá para você um negócio desse? Olha, hoje...